Olá pessoal, sou o Dr. Carro e eu quero bater um papo com vocês sobre pressão da linha de combustível. Você conhece o regulador de pressão? Em alguns modelos de carros, esse regulador vai ali no motor, na flauta, carros mais antigos. Nos carros mais novos, hoje você encontra o regulador dentro do tanque, junto da bomba e já tem até carros que nem tem mais regulador de pressão. Esse aqui é o famoso regulador de pressão. Você vê ele aqui em corte, uma peça fantástica, tá vendo? Você tem aqui a entrada, a saída de combustível e tudo mais. Você tem aqui uma tela de filtragem, o pessoal às vezes não dá atenção a essa tela. Você tem uma mola calibrada, essa mola aqui que regula a pressão, tá? Tem gente que às vezes vem na pancadinha aqui atrás na intenção de aumentar a pressão para dar mais potência no carro, o que é um erro grosseiro, tá? Porque o volume injetado de combustível, baseado em vários sensores e também a eletroválvula, aquela pulsa lá, vai abrindo, espirrando combustível na quantidade calculada pelo módulo. Então não adianta você vir aqui e querer aumentar a pressão para dar mais potência no carro, isso daí é um achismo, é até um erro muito comum. Bom, esse regulador aqui é aquele modelo que vai dentro do tanque, tá? Ele não trabalha com vácuo aqui para alterar a pressão da mola. Esses que trabalham com vácuo, tem uma tubulação em cachezinho aqui, são os modelos mais antigos. Hoje nós temos esse modelo aqui sempre dentro do tanque, tá? Então, essa peça quando dá defeito, você acaba tendo um probleminha. Qual o problema é esse? Você tem um problema de pressão alterada de combustível, isso pode capar ali, derrubar o desempenho do motor do carro na hora que você está querendo, sabe? Dar aquela acceleration ali, dar aquela tochada no pé, você vai ganhando força, vai ganhando força, quando chega, digamos, num regime de 60 km por hora, você parece que você perdeu força, não passa daquilo. Aí você tira o pé, quando cai para 40, você acelera e ele vai de novo, mas quando chega a 60, parece que os bicos injetores... Porque nós não temos pressão de linha de combustível, tá? Porque essa pressão está estragada, está com problema, anomalia, por falha nesse regulador de pressão. Então, novamente, a maioria dos carros antigos, a gente encontrava um regulador de pressão na flauta da linha de combustível. Isso não acontece mais, tá? Então, fique esperto, regulador de pressão da linha de combustível. Às vezes o problema não é bomba de combustível, tá? O problema é aqui no regulador de pressão, está escondidinho lá dentro. Você troca a bomba, não resolve, é só abrir o tanque, tirar e trocar o regulador de pressão. Às vezes você pode ter um vazamento nos o-rings, nas vedações da peça também, que vai derrubar a pressão, vai derrubar até a vazão, né? Derrubou a vazão, vai derrubar a pressão também. Então, você fica doido, trocando bomba e não resolve. Beleza? Isso é mais uma dica do Dr. Carro. E eu te vejo na próxima dica. Bacana? Três dicas aqui para você. E se liga, pressão da linha de combustível, o problema é na bomba? Ou será que o problema é no regulador de pressão que está escondidinho? Ô, rádio chato! Três dicas. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Dá um likezinho, compartilha no Facebook e conversa aí com o seu mecânico. Será que é bomba ou é regulador de pressão? Bacana? Até o próximo vídeo.